O Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela, o SEBIM, voltou a deter na madrugada desta terça-feira os políticos opositores Leopoldo Lopes e Antônio Ledesma, que estavam em regime de prisão domiciliar. Lilian Tintor, a esposa de Lopes, escreveu em seu Twitter que não sabe onde está seu marido e nem para onde ele foi levado. Ela ainda afirmou que Nicolás Maduro, presidente do país, será o responsável se algo acontecer ao opositor. O deputado Richard Blanco, coordenador do partido Alianza Bravo Pueblo, afirmou na mesma rede social que o SEBIM também levou Antônio Ledesma nesta madrugada. Vários representantes da coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática divulgaram no Twitter um vídeo que mostra Ledesma sendo retirado de sua casa, onde estava em regime de prisão domiciliar desde 2015. Ledesma foi detido em fevereiro de 2015, acusado de conspiração e formação de quadrilha e, após dois meses na prisão militar de Ramo Verde, recebeu uma medida cautelar e, por motivos de saúde, passou a cumprir a pena em sua residência. Quase dois anos e meio após sua detenção, Ledesma ainda não foi condenado. Já Lopes passou mais de três anos na mesma prisão e seus advogados denunciaram que ele foi torturado várias vezes. foi um uau de fevereiro,, que foi trabalhado de um Bryan, foi um um b gebracht coronavírus,